Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos fazer o quê? Um desenhando de... De cabeça. Mas para a gente fazer isso, primeiro tem que dar aquela alimentada no corpo, né? É como a minha avó, querida avó Sebastiana, diria. Tem que estar bem comido para fazer as coisas com energia, né? Então... Eu meio que ia comer só um pedaço, mas eu vou tomar café e daqui a pouco eu volto. Matheus, faz um speed alimentação. Aí eu vou inaugurar esse novo gênero. MacBang, só que speed eating. Gente, vamos embora para o Photoshop, que lá eu tenho as duas seleções de personagens que eu vou tentar desenhar usando somente o poder da minha massa encefálica. Eu acho que a combinação hoje vai ser um pouco hilária. Eu peguei, assim, personagens bem esquisitos juntos. Vamos ver como é que vai ficar, porque eu vou desenhar os dois numa mesma cena imaginária. Ok? Vamos embora. Cá estamos nós, gente. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Ruggins Burgen. Vamos lá. O que nós vamos fazer? Temos aqui a indicação de Ana Luisa Barboza. Falou, Edifício Exódia de Yu-Gi-Oh! Exódia, gente. O Exódia era, de fato, uma criatura, assim, altamente respeitada no meu ciclo social de garotada, né? Porque o Exódia, as cartinhas, os pedacinhos do Exódia, vinha os pedacinhos do Exódia, você já ficava... Uh! Eu lembro até, se eu não me engano... Será que eu tô maluco? Eu lembro de uma série de brinquedos que tinham pedaços e aí você montava com o tempo. Agora eu fiquei imaginando, imagina o bonecão do Exódia. Uh! Que legal. Bom, vamos lá simbora para o desenho, então. Melocotão. Melocotão, lógico. Eu lembro muito bem do Melocotão. Como é que a gente vai fazer? Como é que o... O que o Melocotão e o Exódia podem estar fazendo? É... Jogando Yu-Gi-Oh! O Melocotão e o Exódia jogando Yu-Gi-Oh! com suas cartinhas. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou desenhar aqui nesse canto o Melocotão. E o Melocotão vai estar aqui assim, ó. Com aqueles olhos esquisitos dele. Aquela boca de Muppet que ele tem, né? Ele tem uma sobrancelha assim. Eu tenho quase certeza que o Melocotão é desse jeito. Por acaso, gente, não sei se vocês sabem, mas eu gravei inúmeros podcasts, programas, vídeos por aí com o verdadeiro Melocotão, que é o Príncipe Vidani. Se vocês não conhecem, né? O Vidani tem um podcast longuíssimo aí, o Pelada na Nete. Todos, né? Fala dos outros é bom. É... Com o tema de futebol, né? Eu tive a chance de participar duas ou três vezes. Em inúmeras outras ocasiões também eu descobri que ele era o verdadeiro Melocotão. E é aí um pequeno easter egg pra vocês. Olhando pra cá, de alguma forma. E ele vai estar com aquele... Sabe aquele negócio que ficam as cartinhas que no Yu-Gi-Oh! tinha? Eu não lembro mais como é que era, sabe? Mas eu lembro que na animação, pelo menos, a gente tinha isso daqui. O Melocotão tinha dedos? Eu tenho impressão que o Melocotão tinha um braço como se fosse uma grande salsichona. Mas eu vou criar dedos para o Melocotão, ok? Então ele vai estar aqui assim, com o pezinho pra cá. E vamos imaginar aqui uma perspectiva mais ou menos desse jeito. Com dois pontos de fuga aqui. E aqui a gente vai colocar ele, o Exódia. Ele era tipo um sarcófago, né? Ele tinha aquele chapéuzão de faraó, né? Provavelmente tinha uma cobrinha na testa. Eu lembro que ele tinha uma cara também meio... Meio espichada pra baixo, talvez, com aquele queixinho. Um nariz bem pequenininho aqui. E um sorrisão, né? Um sorrisão gigante, assim. Com os lábios azuis, eu lembro. E um milhão de dentinhos, assim, na boquinha dele. Olha só. E aqui algo assim. E aí o corpo dele... Vamos fazer algo bem... Nossa, eu não lembro como é que era de verdade. Eu vou ter que... Lógico que eu não lembro, né? Mas eu vou imaginar que era alguma coisa meio Dragon Ball aqui. Vamos botar as fortes pernas dele pra esse lado. Com um sapato bem grande no chão. Talvez algo assim. Ah, aqui funciona, aqui funciona. E vamos fazer o Melocotão aqui segurando. Confiando no coração das cartas. Pegando aqui uma cartinha com a mãozinha dele aqui, ó. Eu acho, sinceramente, pensando bem, eu acho que o Melocotão deve ter uns pés bem gordinhos, assim, né? Pensando nisso de também fazer o Exódia parecer um pouco maior, eu vou reduzir o tamanho da cabeça dele. Colocar mais lá pro alto. E fazer essa parte do tronco tá um pouco mais curvada pra cima, assim. Quem sabe a gente sobe um pouquinho aqui essa virilha dele. Vou deixar essa parte da caixa torácica bem arredondada, bem grandona, assim. Vou botar aqui uns abdominais bonitos nele. E ele também estará aqui com este braço. Com o negócio de cartinhas. E com uma carta na mão. Eu lembro que tinha alguns episódios de Yu-Gi-Oh! em que a gente tinha os personagens lutando numa arena que apareciam, os bichos apareciam aqui, né? Eu juro pra vocês, eu lembro muito superficialmente do anime. Eu lembro que o avô dele vai parar na televisão. Tem um maluco chamado Kaiba. Tem um maluco com cabelo branco lá que também tinha uma relíquia no olho. Eu lembro que eu tinha uma coisa até pouco tempo. Que era o primeiro mangá de Yu-Gi-Oh! Que, curiosamente, não tinha as cartas ainda. Era só o Yu-Gi achando a relíquia do milênio lá. E o legal da relíquia era que naquele momento, como ele não tinha o jogo, a entidade do Yu-Gi Yami lá, o Yu-Gi Dark, ele aparecia e ele era o demônio na terra, assim. Ele criava jogos de aposta com as pessoas. Eu devo ter comentado isso no canal em algum momento. E era, assim, muito legal. Parece uma história de terror, certo? Então aqui eu vou criar dois personagens que vão estar lutando dentro dessa arena virtual. Dentro dessa arena virtual nós teremos nada mais, nada menos de que um pequenininho dragão branco. Que não é dos olhos azuis esse, esse é um dragão branco do olho marrom. Porque é o dragão do canal, que vai estar aqui com uma espada e suas asinhas. E o Exodia, ele invocou aquele meu fantoche. Aquele meu fantoche que vocês já viram por aí. Olha só. Nossa. Como ele não tem pernas, aqui ele vai ter pra ele poder ficar em pé, tá bom? É. Esse... Esse é... É o que vocês me fizeram fazer. Agora vamos fazer o seguinte, gente. Já que eu tenho gostado de praticar um pouquinho esse fluxo diferente nos vídeos, eu vou deixar vocês, então, com uma bela sonoridade musical que o editor Chronicle aqui do canal vai fazer. E... É... E fique aí com o Speed Art, eu vou botar uma linha final aqui em cima desse desenho. Vamos nessa. Uhuhuhu. Uhuhu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, tá mais ou menos assim nesse momento aqui, ó. Coloquei um gridzinho de perspectiva, dois pontinhos ali pra me ajudar a construir algumas coisas. Mas, ó, a gente tem aqui, nesse momento, essa belezura aqui, ó. Dragão branco sentado num canto, meu fantoche aqui do outro. O Exódia desse lado. Senhor Melocoton. Eu acho que o Melocoton era, sim, um belíssimo exemplo de Muppet brasileiro, né? A cara do Elmo, só que com os olhos de Senhor Siriguejo. O que é, sinceramente, eu acho uma evolução pro personagem. Agora o Exódia, tá bem mais ou menos. Eu tô aqui tentando lembrar, eu consigo lembrar algum detalhe das pernas dele. Eu fiz ele de chinelo, de sandália, porque eu acho que ele usava sandalinha. Eu posso estar profundamente enganado. Eu lembro desse, desse, desse tipo de estilo aqui, sabe? Que é esse estilo meio, é, várias listras e coisas assim, sempre presentes. Eu vou, eu vou supor que ele usa, tipo, uma espécie de armadura aqui na perna dele. Uma armadura elegante, metálica. É, vou fazê-la aqui também, assim, uma armadurona. O mesmo vale pras mãos, né? Se eu não me engano, o Exódia tinha, ele era quase um robô, né? Em alguma medida. Então eu vou botar aqui umas juntas bem demarcadas nele. Quem sabe alguns, alguns arabescos e coisas assim, como se ele fosse uma, uma obra de arte, uma coisa, uma, 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 uma coisa toda talhada, né? Eu não sei, eu posso estar maluco. Mas, eu acho que com esses pequenos detalhes, nós temos aqui, finalmente, o Exódia versus Melocoton em uma batalha de Yu-Gi-Oh. Eu vou pegar tudo isso daqui, vou botar no grupo, diminuir, trazer pra cá. E aqui, ó, aqui temos eles, nossos heróis. Vamos dar um sharpen nisso, ó. É, ficou assim. Eu vou lá pegar algumas referências e ver o que a gente pode arrumar nesse desenho. Vamos lá. Estamos aqui de volta, gente, com algumas referências. Olha aqui que beleza. O Melocoton e sua versão boneco, que era uma mais próxima de mim. Eu cheguei a ver esse boneco alguma outra vez na vida. Eu nunca tive um, mas eu vi ele bastante. E aqui tá o Exódia. Eu, eu, olha, eu não tô de todo triste, não. Ele tinha mesmo uma boca azul, né? O negócio da cabeça dele era completamente diferente. As coisinhas do ombro, eu tô feliz de ter acertado. Eu acho que isso ficou bem legal. E aqui nessa imagem que tem a carta inteira, dá pra ver que ele tem um saiote e tal. E ele era todo douradão mesmo, né? Como se ele fosse, ou estivesse vestindo, ou fosse uma grande armadura, né? Eu achei isso bem legal. Vamos dar aqui, então, uma adaptada nesse desenho, Pra que a gente tenha a versão mais corretinha deles aqui rolando. Então, ó, vamos pegar aqui. Vamos começar com o Exódia. Nosso Exódia precisará de uma cabeça ainda menor. Primeiro, o pé dele, infelizmente, não é... Ele não tem uma sandalinha. Eu acho isso um erro. Eles podiam arrumar isso no próximo. Mas olha que interessante. Ele tem mesmo um segmento central aqui na perna. E esses brilhos, a gente podia tentar trabalhar essa parte da iluminação, né? O joelho dele é, de fato, separado numa bola, né? Infelizmente, ele não tem esses detalhezinhos aqui, em alto relevo aqui. Mas no peito, ele tem. E eu tô assim, caramba, que surpresa. Ele não tem isso daqui. Que eu, basicamente, vivi na liberdade de inventar. Porque eu não fazia ideia do que estaria ali de verdade, né? Então, ele tem o saiote. Você lembrava do saiote do Exódia? Diga aí pra mim nos comentários, hein? Então, ó, saiotão. Ok. Ele tem um esquema muito louco aqui acontecendo no cinto dele. Tem uma bolinha no meio. E aqui pros lados tem como umas protuberâncias aqui, pra esse lado de fora. Agora, a parte aqui desse esquema do peito dele é realmente curiosa. De alguma maneira, eu não tava errado em querer fazer o negócio todo inchadão pra ele aqui. E ele tem o six-pack. Manda o six-pack aqui nele, ó. Absolutamente demarcado. No peito dele tem aqui uma voltinha. Só que não é pra cá. É mais aqui em cima, assim, né? Seria se tivesse nesse ângulo. E é como se fosse um inseto ali. Deve ser algum hierogrifo ou algo afim. Ok. Tá aí, ó. Agora, as ombreironas dele, elas eram arredondadas. Eu não sei como é que elas ficariam nesse ângulo aqui, né? Que a gente tá desenhando. Eu vou fazer como se fosse assim. Mas elas são bem arredondadonas. Os dedos segmentados era uma coisa que eu lembrava bastante. E... Quer dizer, eu mais ou menos não incluí isso, né? Mas eu queria ter incluído. O braço dele é bem tranquilo, bem normal. Só ali douradão mesmo. Vamos botar aqui uns highlights. Só pra dar essa escurrecida aqui. Ajudar tanto. Fazer essa leitura cromada, né? Do... Dele. Agora... Vamos apagar quase inteira a cara dele. É... Deixa eu ver aqui uma outra imagem mais de perto. Ah, olha só que interessante. A cara dele, ele tinha uma... Uma entradinha aqui que dava pro narizinho dele. Tinha, sim, uma cobrinha. E aí ele tinha dois olhinhos. Um aqui, outro aqui. E aí ele tinha o sorriso. Só que o sorriso dele parece o sorriso do Nemesis, assim, sabe? Não é nem um sorriso... Não é um sorriso muito normal, não. É um sorriso meio de alguém que não... Parece o Coringa quando arrancar a cara dele. Aí, ó. Puxadinho. E aí, aqui tá o esquema. Ah, ó. Ele tem... Fazendo só esse pedaço. Parece que ele tá de chuquinho. Nossa, peraí. Ok. Que formato curioso. Que formato... Que demais. Que demais. Que legal. Então, dentro desse ângulo que a gente tá fazendo, seria algo mais ou menos aqui, assim. Ô, bichinho estranho. Mas ele tinha mesmo os esqueminhas aqui fazendo listrinhas, ó. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Vamos puxar pra cá e pra cá. Ai, que coisa feia. Ai, tá muito feio. Deixa eu aumentar esse ombro dele aqui. Ah, uma aumentadinha no ombro já deu uma valorizada no nosso Exódia, né? Caramba, que dificuldade, gente. Vou fazer aqui, ó. O cintinho dele. Nossa, que monstruosidade. É o Exódia. Cara fina dele ali. Tá aqui. Melocoton. O que ficou faltando nele, ó. Eu achava que ele tinha as pálpebras e a sobrancelha. Mas é tudo uma grande massa acima dos olhos. Ele tem um contorno mais evidente aqui em volta dos olhinhos dele. E ele também tem dentes muito feios. Ele tem dentes horripilantes. Tem um aqui, outro aqui. E aqui em cima, né? Oh, bichinho feio. Oh, bichinho. Coisinha mais horrorosa. Olha só. Nossa. Ele, de fato, não possui dedos. A mão dele é um grande salsichão. Eu acho que ele deve ter, talvez, um dedão. Ou nem isso. E o pé dele é enorme. É uma grande superfície de pé. E aqui eu vou fazer ele segurando tal qual uma menina superpoderosa segura um objeto. O poder da mente. Porque não faz sentido nenhum. Mas tá aí, ó. Agora sim, a versão corrigida. Vamos dar aquela rápida comparada. Antes e depois, as estruturas básicas estavam aqui no lugar. Então a gente conseguiu fazer algo minimamente decente. Eu vou dar só um truque aqui na cabeça. Desenho, olha. Aqui vai ser fazer isso aqui. Acabou. Acabou. Tá aqui a minha versão final desse desenho, gente. Espero que vocês tenham se divertido em mais um episódio aqui do Desenhando de Cabeça. Fiz a sugestão de vocês enviadas no último vídeo. Envie novas sugestões de personagens brasileiros, de anime, de luta, de quadrinhos. O que é que você queira. Se eu conhecer eles, eu vou tentar fazê-los de cabeça aqui pra vocês neste maravilhoso quadro. A gente se vê num próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. Valeu e falou. Até mais. Valeu, falou. Ó. Me segue nas redes sociais. Ativa o sino. Bate no sino. Bate nele. Outra coisa. Tenha um bom dia. Valeu. Valeu. Valeu.